Aqui, tá bom, tá? Aqui, aqui, que eu quero jogar futebol, tá bom, tá? É, tá muito agonhado, tu. Falei, falei. Eu tomei o grau contigo, eu, viu? Eu tomei o grau contigo. Pô, já que eu fiz pra ti, eu nem comi teu cachorro, eu, vai. Olha esse teu sobrinho aí, colou do meu moleque aqui, os dois foram expulsos por causa dele, foram expulsos da escola, viu? De rocha, moleque, patinho, tu falasse pra mim que não tinha aula pra ti, mano. É mentira, esse eu tava trabalhando, tá? Nem teve aula. E como é que tu sabe que foi o patinho que colou do teu filho e não o teu filho que colou do patinho, hein? Eu tenho, prova eu, tá ligado, mano? Tá esperto? Olha isso aqui. Tô ligado no movimento já. Pois pronto, mano, prova aí, prova aí nesses papel aí de rocha. Se liga aqui, olha. Aqui, ó. Nosso município, Belém, tem quantos distritos? No dele tá dizendo oito, no do teu também tem oito. Sim, mas tá certo, né? Oito? Olha aqui, ó, outra aqui, ó. Que ano foi inaugurado? Deu o peso aqui, ó. 1901, meu, respondeu, tá ligado? Sim, e o patinho respondeu o quê? Fala aí. 1901 também aí, ó. Ei, irmão, tu tá doido. Olha lá que não foi teu filho que colou do patinho, vai. Olha, se liga, né? O que respondeu, meu filho? Nusei. Sabe o que o teu respondeu? Hã? Eu acabei nusei. Então foi já, patinho? Ele que deu o olho, ele não sabia a última resposta. É, tudo assado esse bicho, bora, bora que é.